É obrigatório aferir temperatura e registrar em planilhas? Samara Vale responde, essa é a dúvida da Larissa. Sim, Larissa, essa é uma exigência da fiscalização sanitária. O controle de temperatura é importante para a gente saber se aquele equipamento está mantendo o alimento seguro e se aquele alimento exposto está dentro da temperatura de segurança também. Então seja no buffet, numa vitrine, num balcão de aquecimento ou um balcão frio, o alimento precisa estar sendo bem conservado. E lá no armazenamento também, lá no estoque, câmaras frias, geladeiras, freezers, ele também precisa estar bem armazenado. Então o controle de temperatura é super importante para a gente saber se o alimento está sendo mantido numa temperatura que impeça o crescimento microbiano ou impeça que essa contaminação microbiana gere doenças anteriores por alimentos, surtos alimentares aí na população. Então é importante fazer o controle de temperatura. Em relação a registrar em planilhas, também é obrigatório e também é importante, porque primeiro o registro comprova que a operação está sendo feita. Então para a fiscalização sanitária, o estabelecimento ter as planilhas preenchidas é um documento, é um comprovante de que no dia a dia esse estabelecimento faz esse controle. Para o cliente isso é importante, porque o estabelecimento transmite essa segurança, essa credibilidade. Para o estabelecimento isso é importante, porque ele tem a certeza de que está oferecendo alimentos seguros, ele pode comprovar que faz esse controle através dessas planilhas. E então assim, registrar vai ser interessante e importante para todo mundo, para passar a credibilidade para o cliente, para o estabelecimento poder provar que ele faz esse controle e para a vigilância poder fiscalizar o que ele realmente está fazendo. Então ter as planilhas de controle de temperatura do recebimento, do armazenamento, do preparo, da distribuição é essencial. Aqui no consultório de alimentos nós temos um curso só de planilhas, só de registros de temperatura e outras planilhas obrigatórias também, para facilitar o seu trabalho aí como consultor. Você vai ter acesso às planilhas já prontas, editáveis, com aulas que te explicam como que você preenche, como que você usa, tudo isso para facilitar o seu trabalho, o seu dia a dia, para você não ter que perder tempo criando planilhas ou às vezes sem saber qual planilha é importante e qual não é para o funcionamento do estabelecimento do cliente, tá? Então se você quiser saber sobre o nosso curso de ferramentas do consultório de alimentos, comenta aqui embaixo que a gente passa todas as informações. E se você quer continuar aprendendo e entendendo mais sobre consultoria de alimentos, já se inscreve no canal, deixa o seu like e clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novos vídeos para você, a gente se vê no próximo, até lá!